No Brasil, há três regimes de tributação. O simples nacional, lucro presumido e lucro real. O enquadramento correto de uma empresa em um deles é fundamental para garantir uma carga menor ou maior de impostos. É, porque com base no planejamento tributário é que você pode ser que você pague menos impostos. Ele é um fator determinante para você pagar e fazer o recolhimento dos seus impostos. Então, determinado tipo de tributação, hoje no Brasil, você tem algumas formas de tributação. E essa forma de tributação, ela pode ser a cada ano no calendário, que se dá no mês de janeiro, ou então no momento da abertura do CNPJ, que aí o empresário, junto com o contador, ele faz as declarações e as apurações para a determinação da tributação. Apesar de jovem, a Luciana tem quase 20 anos de experiência na área contábil. Uma história que começou quando ela tinha 15 anos trabalhando no escritório da irmã. Eu decidi montar o meu escritório com a ajuda da minha família, do meu esposo. Comecei sem nenhum cliente, mas acreditando que eu poderia, que eu tinha capacidade de cuidar de uma empresa, de uma saúde financeira de uma empresa. Porque a contabilidade, ela está muito além daqueles relatórios, daqueles, elaboração daqueles livros. Então, eu sentia que eu já estava preparada para aquilo, e aí decidi montar. E hoje, graças a Deus, após seis anos, é um crescimento bem... Eu estou tendo uma resposta muito boa. Com o próprio escritório, a Luciana cresce entre 20% e 30% ao ano. Atualmente, atende 50 clientes distribuídos em Salvador e região metropolitana, e dois estados, Rio Grande do Sul e São Paulo. Um dos diferenciais que permite o crescimento constante é o investimento em tecnologia. A tecnologia, ela caminha lado a lado com a contabilidade. Então, o contador que não estiver atento a todas essas ferramentas que as empresas têm para nos oferecer, vai ficar para trás, porque ele faz com que a gente atenda as nossas obrigações acessórias com um custo menos elevado. Para auxiliar os clientes nas tomadas de decisões diante das constantes mudanças na legislação, a Luciana busca passar as informações de forma precisa e segura. Você precisa ter uma segurança muito grande em tudo que você lê e fazer a aplicação da melhor maneira possível. Porque você precisa passar a informação correta, você precisa atender o que a legislação está o tempo inteiro em mudanças. Agora, com a chegada do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, todos nós, contadoras, a gente precisa estar muito atento a todas essas atualizações. Porque você precisa passar a segurança para o seu cliente. Então, o que eu prezo muito é você interpretar aquilo que o seu cliente está precisando, fazer a aplicação e mostrar para ele qual foi o caminho, para que ele tenha segurança no que você está fazendo. Para o advogado tributário Onesvaldo Costa, as informações precisas passadas pelo escritório foram determinantes para que eles fizessem uma parceria. A parceria com Luciana surgiu exatamente por uma necessidade da advocacia tributária, a qual eu milito, de uma fundamentação técnica contábil para lograrmos êxito na ação. E, nesse intertício, tive um contato com Luciana e ela realmente fez um trabalho primordial. A advocacia tributária depende muito das fundamentações contábeis e de um profissional atualizado. Hoje, entende-se que é uma mudança de paradigma. A contabilidade não é só um mero enviador de guias para o físico. A contabilidade tem que ter uma nova visão e é essa visão que nós encontramos em Luciana, de parceiro, de consultor, de pessoa próxima ao negócio, de forma proativa, junto com todas as áreas e leques possíveis. Eu sempre ligava para a Luciana para tirar algumas dúvidas contábeis e ela sempre assertiva nas respostas e com muita segurança. E, no final, eu brincava. Lu, no dia que você abrir sua empresa de contabilidade, eu vou ser seu cliente número um. E, assim que ela abriu, ela me informou. Eu já estou aqui com ela há seis anos e aqui eu descobri que uma empresa de contabilidade, de qualidade e com bom planejamento tributário, você reduz seus custos e fica tranquilo para realmente vender, fazer o que você gosta de fazer.